Tá, explica aí de onde veio esse nome meio louco aí, Banheiro Químico. Bem, assim, em 2011, eu e o Guilherme, a gente tava fazendo uma apresentação já numa banda e o pessoal perguntou qual era o nome e a gente falou... E eu, como eu tava no... não, 2011, eu tava no terceiro ano, queria fazer as pessoas darem risada, né? Então eu falei que o nome era Banheiro Químico, a gente tá explicando... O porquê do nome. E aí, todo mundo deu risada e ficou... E é isso. E agora, mesmo com outra formação, a gente continua sendo Banheiro Químico. Às vezes não parece, né? Eu acho que não tem nada a ver com a nossa personalidade. O nome não parece. Inclusive, no Instagram do The Live Show, um monte de gente falando... Pô, parece uma banda de metal, sei lá o quê. Nada a ver. Uma banda de... nome de banda trash metal. É, é. Pra não ser levado a sério. Nada a ver. Só que é... É Banheiro Químico de ser... Ah, galera. Não esqueci o nome. É Banheiro Químico de ser fofinho, sabe? Ser fofinho? Pô, quem não gosta de um Banheiro Químico? Ah, todo mundo...